Olá, Félia Prevup, tudo bem? Sou o professor João Lúcio dos componentes de História e Filosofia. Leia os conteúdos com atenção. É importante estar ciente que as questões de História e Filosofia possuem enunciados extensos, com fragmentos de textos que exigirão da sua capacidade de interpretação textual. Sendo assim, é importante que a leitura, ou na resolução de exercícios, ou em uma revisão de conteúdos, seja feita com muita atenção. Uma leitura desatenta pode te fazer não entender devidamente determinado assunto ou interpretar incorretamente uma questão. Lembre-se, cada questão vale muito e que é muito importante manter-se atento em todas elas, para que o seu documento seja o melhor possível. Essa é a nossa dica de hoje. Estude, revise e até a próxima!